Olá, hoje eu vou mostrar para vocês a maneira como eu faço o risoto. Hoje vamos preparar um de limão siciliano com alho poró e salsão. Vamos ver os ingredientes que a gente usa. Azeite, meia cebola picada, 3 xícaras de arroz arbóreo, salsão e alho poró 100 gramas, um cálice de vinho branco, sal, queijo parmesão ralado, raspinha de limão, suco de limão siciliano e manteiga. Isso é tudo que a gente usa. O primeiro passo, o azeite quente, vamos recolgar a cebola. A cebola fica transparente. Na sequência, nós vamos ferolizar ou impermeabilizar o arroz. O que significa isso? Como se a gente estivesse fritando o arroz até que essa partezinha branca desapareça e ele fica transparente ou perolizado. Ele vai ficar totalmente envolvido pela gordura. Uma vez o arroz tendendo a perolizar para o completo, a gente deglaça com o vinho branco. A gente deixa a perver até que o cheiro de álcool diminua. Uma vez o vinho perdendo o arroz, a gente vai começar a colocar o caldo. Esse caldo, a maneira de preparar esse caldo, que é um caldo que nós fizemos, está na nossa página do Instagram, a maneira de se fazer. A grande vantagem, sem nenhuma química e um detalhe importante, se vocês olharem lá na página, vão ver que não tem sal no caldo. Aqui, a gente tem que começar a colocar o sal e depois, no final, a gente acerta o que está porro. E aqui é assim. Basta bem o fogo e vai se colocando o caldo. E mexendo, até dar o ponto próximo do arroz ao dente, quando a gente completa com os outros ingredientes. O segredo do risoto é, mexendo sempre, a gente coloca o caldo, a hora que a gente vê que está quase cedo. Aí a gente acrescenta mais um pouco de caldo e continua sempre mexendo. Interessante a gente ter algumas colheres limpas, para que a gente possa, aos pouquinhos, sentindo o ponto do cozimento. Então, essa é a hora de utilizar os elementos que dão o nome ao prato. A coró, salto, um pouquinho de raspinha de limão siciliano. O caldo do limão siciliano entra no último momento, junto com a última água. Junto da última água, vale o caldo do limão siciliano. Para finalizar, queijo parmesão ralado, aí fica a gosto. E por último, a gente desliga o fogo. Tapa. 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 Alguma, um pouco de manteiga. Tapa. Tapa. a panela e deixa a panela tampada, manteiga derretendo para dar aquela sedosidade que o risoto tem, e é isso, pronto. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita, da nossa maneira de fazer risoto, se gostaram não esqueçam de dar um like no vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos acompanhar na nossa página do Instagram.